General, o senhor citou uma coisa que eu costumo falar muito com o pessoal aqui que me acompanha, que é a necessidade, primeiro, a gente já falou lá atrás, nós temos que ter consciência política. Não é defender o partido tal, o presidente tal, a pessoa tal, enfim. Isso também, mas muito mais importante que isso é a consciência política de que nós estamos no mesmo barco. E, dito isso, nós precisamos confiar em pessoas para nos representar. É importante que, pelo menos, a gente acompanhe aquela pessoa em quem eu votei. É importante que, ah, eu sou aqui do estado de São Paulo, eu votei no general Peternell e eu pretendo votar ele de novo. Eu tenho que buscar acompanhar o seu mandato, né? Então, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, qual que é a importância de nós termos boas pessoas na política? Porque o jovem, muitas vezes, ele só vê política associada a coisa ruim, política associada a roubo, política associada a corrupção. E ele acaba entendendo que política e corrupção são a mesma coisa. E aí, quando ele entende isso, ele fala, ah, eu não quero mais saber de política. E isso, para as pessoas ruins, é muito bom, né? Porque elas querem que a população não tenha consciência política, né? Então, qual que é a importância dessa consciência e da gente procurar colocar e manter boas pessoas no poder? Você colocou muito bem, Tiago. Eu vejo que não adianta você reclamar de um político. Você tem que se predispor a participar. Então, se você quer mudanças, né? Tem que predispor a participar. Tem que acompanhar. Tem que verificar. Coloca na internet. Ah, eu quero, eu estou pensando em votar no deputado A, B e C. Uma hipótese. Não interessa o partido, né? Vai lá ver quantos projetos o deputado aprovou. Se esses projetos que ele aprovou, você julga que são adequados. Se a maneira como ele conversa, como ele pensa, ele lhe representa. Se o voto que você executou, ele é um voto adequado ou não. Muitas vezes, você vai em determinado local, eu procuro aí um deputado, tem o que se chama, ele manda uma emenda. São verbas impositivas que devem ser executadas. Entende a legislação que os parlamentares conhecem muitos daquelas regiões. E ele sabe da necessidade. Então, ele pode apresentar recursos para aquela necessidade. E aí, só querem saber quanto mandou para a minha cidade. Não é só isso. Além disso, né? São Paulo, por exemplo, tem 645 municípios. E a verba que vai para um deputado do Acre, não é nenhum demérito, que tem menos cidades, é a mesma verba que vai para um deputado de São Paulo. Além da verba do deputado, tem a verba da bancada. E a bancada paulista tem a mesma verba, 257 milhões, para distribuir pelos hospitais, pela polícia de São Paulo, que tem 110 mil homens, que tem, por exemplo, um local que eu gosto muito, o Distrito Federal. Então, eles também têm 257. Então, só que tem um volume menor de hospitais, um efetivo menor da população, um número menor de cidades, um número menor de universidades. Ah, precisamos mudar isso. Mas só se muda com a participação, com a argumentação, com a conversa. Por isso que é importante você ter a possibilidade de debater ideias e dialogar com todos os segmentos, com todos os partidos que existem na Câmara dos Deputados. Já que, muitas vezes, um, dois votos é o fator de diferença para aprovar ou não um projeto. Então, a conversa é sempre a melhor alternativa. E o preparo para que cada um desempenhe adequadamente a sua função de vereador, de prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador, governador, presidente, é sempre a preparação, a mudança que ocorre através da educação. Por isso que eu sou um fã em tudo que investe em educação, uma atenção com o Ministério da Educação e Cultura, porque ele é o fator transformador. Se tem um jovem que estudou, ele vai ter uma perspectiva profissional. Se o jovem não estudou, a perspectiva profissional dele é mais difícil, ele vai ter que lagutar mais, vai ter que dar mais duro. Então, o estudo é muito importante e vai permitir àqueles que têm já um talento natural ter melhores condições de executar aquilo que ele se formou, aquilo que ele preparou. E todas as profissões são importantes. Legenda Adriana Zanotto